Canal DJ Vem pra pista Tchau amici, sono Regina qui della Italia anche io sono canale DJ Bate, beijos da Regina da Italia Hey tonopkins Fala ai galera, aqui é DJ Leutson de Rondônia e eu também estou no programa Vem Pra Pista Fala galera Eu sou DJ Marcos Freitas do programa Energia Naveia da Embaixada Dance Music Também estou no programa Vem Pra Pista Valeu E ai galera, aqui quem fala é o Cassino E eu também estou ligado no canal DJ Valeu Alô galera do canal DJ Eu, Buchecha, também estou ligado aqui no programa Vem Pra Pista Com meu parceiro DJ Tom Hopps Vocês não podem perder Vem todo mundo, vem pra pista E ai galera do canal DJ Quem fala é a Ari Guedes Sou DJ aqui em Manaus, no Amazonas E também estou ligadaço no programa Vem Pra Pista Do meu amigo DJ Tom Hoppkins Um forte abraço a todos Salve salve galera do canal DJ Eu sou o Júlio Neto Residente no Haru Lounge Aqui em Cuiabá, Mato Grosso Eu também estou ligado no programa Vem Pra Pista Do meu amigo DJ Tom Hoppkins Valeu E ai galera do canal DJ Eu sou o Michel Kawan DJ da Overnight E eu estou no programa Vem Pra Pista Olá amigos do canal DJ Eu sou o DJ Sandro Pérez de Uruguai E quero mandar um forte abraço a meu amigo Tom Hoppkins E seu programa Vem Pra Pista Nos vemos Vem Pra Pista Vem Pra Pista Vem Pra Pista Canal DJ